Que tu possa me amar... Então, como é que se sente, senhora Laura Fontes Moraes? Oi, o peso desse apelido, a responsabilidade. Tão pesado que até às vezes verga assim as costas. Mas tu és uma mulher do norte, tu entras? Olha, mas diz-me lá, porque é que não vamos diretamente para a casa dos teus pais? Como nós não temos padrinhos que se lembrassem disto, e eu também sou um tanso e esqueci-me. O quê? Eu nunca tive tempo nem oportunidade de fazer um pedido formal. E acho que agora também é um bocadinho tarde para me julhar, mas... Mereces isto. Tomás... Isso deve ter custado um valor, Diogo. Se queremos mentir, temos de ser convincentes. Tá bem, mas... Não era preciso um anel. Fui a que escolhi. Gostas? Gosto. Gosto muito. Não é essa a questão, é que... Então se não é essa a questão, eu não quero ouvir mais nada. Nada! E a minha mãe ia desconfiar se não houvesse anel. Sim. E assim como o anel do meu lado, precisamos de... Viu. Oh, meu Deus! Posso te pôr? Claro! Serviu! Serviu! Ok, queres-me pôr tu este? Está bem. Pronto. É oficial. O que é isto? Isto é o nosso transporte. Eu não te prometi uma entrada em grande. É isso que tu vais ter. Vamos? Bora! Respira. Anda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.